Eu odeio todos os bombes desse mapa, esse mapa é uma bosta, né? Exatamente, esse é o ponto. Manobal que tem aqui, eu confio. Olha o que é God, as melhores câmeras do... Pô, Zebra, pior que não tem aquela imagem estática. Até dá pra eu tentar pausar depois e pegar pra você, mas acho que ela estática eu não tenho. Jorginho, cuidado com nós. Mas eu confesso que por enquanto tá sendo a mais divertida das moedas. Ai, eu pensando que tô de mouze. Caralho, às vezes parece que eu tô bêbado jogando isso aqui, velho. Eu acho que eu tô com os operador, nada a ver, mano. Sei lá, velho, eu sou muito louco. Bebasso, pô. Porém, de fortalecida. Nova gravação, gente. A distância da linha de fogo do S5 segundos. Vamos ver que a luz não tem que alterar. Bomba localizada pelos inimigos. Eles se subirão. Eretro-grauja. Nossa, que câmera bosta. Pare de reforçada! Agora, 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 vamos ver. Esses caras vão achar muito fácil. Porta reforçada! Oi, pior que não achar. Ninguém vai achar essa câmera aí. Será? Achou! Achou! O nome do cara era ninguém. Fodeu, eu entreguei. Nossa, olha esse pixel aqui que eu nem sabia que existia, irmão. O piso tá pronto! Acho que era tão em cima, hein, mano. Daqui, já tá estranho pra caralho. Muito silêncio, velho. Não sei quem era. E empurrou um call na clila. Olha o esse abrindo classe aí. Olha, ele tá nessa câmera lá. Tá ligado, olha o que vem. Tá ligado, olha o que vem. Tá ligado, olha o que vem. Acho que entrou, hein, mano. Tá ligado, olha o que vem. Tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto. Aí, aí, voltei. Tem corredor aí? Não sei. Acho que eles vão forçar lá pelas costas, né? Tem no verde já. Uma call na janela. Ele entrou no meu prefá, ele não morreu. Corredor verde. Peguei os dois corredores verdes. Tá vindo aqui pra fora, acho, na... Não tem o carro precisa, tá, hard? Tem o drone avistando aí. Só mais 15 segundos. Comigo, Vatip. Vatip tá aqui. Nossa, ainda bem que eu não matei. 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 Siga a última aqui. O Khan, o Felipe, filho. O mouse dele vai no céu, velho. Ainda bem que eu não matei, irmão. Cara, eu odeio o malete. O que eu dei no céu, hein? A cara deu uma volta ao mundo, porra. O que vocês vão? Mano, eu não faço a menor ideia. Nem eu, que eu tenho um pouco operador na sua conta. Fazer um banditão. Eu vou de smoke, eu vou de smoke. Não, eu não sou costinha. Eu rotacionei. E só rotacionei no primeiro. O segundo eu peguei de frente. Defenda a localização das bombas. De costa não troca, né, Vatip? De costa não troca. De frente não trocou também, não. Faz parte. De frente parece ser de costa. Caralho. Comunicado. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar dispositivo. Errei um escudo. Sou o fogueteiro. Sou o fogueteiro que abre em tu piel. Sou o lago que mata tu piel. Ah, não é o Red? Falou que não fala espanhol agora há pouco? Aí, ó, cantando... É assim que a gente descobre, né, mano? É assim que a gente descobre quem é verdadeiro. Fala ou não fala não? Acho que a palavra é solta. Fala ou não fala não? Posicionado. Os inimigos... Sou ele foguetito. Preparar a atração hostil. Sou ele lá que mata tu piel. Cara, essas roupas de mergulho é mó sensível, né, mano? O Neymar já tomou. O Nemesis. Tomou o Famous, né, mano? Tomou. Foi de mesa. Colocando o arame farbado Que isso? Que isso? Zero então, os caras não tem que entrar por barro Sled Já era, os caras vão ter que entrar muito por baixo agora Quebraram, não sei o que que eles quebraram, mas quebraram alguma coisa Foi em cima eu acho Foi em cima Em cima aqui onde eu quebrei a C4 tem um cara É a Zofia, bem no ping aqui Avançando, avançando Olha o maluco bugado aqui No ping, avançou pra dentro da... Que isso? Tá na tua direita Deixa eu ver, tá na nossa pão Não, tá na nossa pão Não, tá na nossa pão Tá com... 75 THP 70 na reta Tá perto do ping 5 aqui, tá pra esse lado aqui Bem no ping 5, agachada Na porta Boa Boa Não, não é esse carro velho Mas... A IQ tomou a 12 que ela saiu voando Carai, foi descendo o ping Então foi direitinho o ping em cima do maluco É ali que eu vou É ali que eu vou É ali que eu vou Proteja as bombas Vou reforçar o sapão lá Caralho, não li nenhum dos dois errados velho Caralho É ali que você é o bão então Não, mano É ao contrário Olha a última mensagem ali do João Campos no chat Vê se... Eu não sei se vocês conseguem ver o chat Ah Tem... O Xolocat e o Sergiva Caralho então Pra mim é o lixo do colato e cerveja Caralho Nossa, eu tô até meio chateado, mano Ui, ele é fogo Foguetito Ele é foguetito, mano Ai ai Beleza, essa ligação indo no meio da pared Agora reforça um lado aí Nossa, tomei Nossa, eu sou um lado Tomei muito Caralho O cara tava esperando essa aí Porra Você viu de camarote? Eu vi de camarote Eu tava aqui, ó Mano, é bizarro, velho Como a primeira estreifada do cara não fez nem sinal de movimento pra mim Caralho Eu vou até clipar isso Foi muito lindo Caralho Eu nem quero ver essa aqui, velho Fiquei marando Vejou o lagu Voltou Não, a primeira estreifada pegou assim E parou que vou ser solado agora É carinho em cima aqui Como é que não morreu na C4? Não sei Irmão, os malucos tão quebrando tudo aqui Sim, sim, tá em cima aqui, ó Tem dois em cima, tem uma nômade aqui também Ping 5 e ping 2, ó Dois malucos circulando ali Uma bomba foi localizada pelos inimigos Ah, achou a câmera, hein Achou a câmera, um terceiro São três, o fi Levei nômade Tamo de onde? Caralho Aqui ó, aqui ó, no pingue 1 tem um, pingue 1 tem um, cuidado, cuidado hard É o em cima e esse no pingue 1 ali, hard, aí boa O do pingue 1? O defuse tava aqui na porta cozinha aqui Ah é, o defuse tá aqui inclusive, ó, no pingue 1, pingue 1 tá o defuse Ah tá contigo? Tá Não, tá comigo? Não sei Se ele vier a escada eu aviso, se ele vier a escada eu aviso Pode tirar a cara É o Slayer, né? Tá lá Nossa Caralho É, mano, é o Chico e o Teco Ó, ó Tô falando Achei fácil Manda o link no Mercado Livre Vou mandar, vou mandar, vou mandar Tá no WhatsApp Barulho errado, barulho errado Opa Vazul, vazul, vazul Acho que ele não fica em cima, né? É Ih, o cara tá na maldade Tá maldade, dá maldade O que é, Hard? O que é? Tem Thermite, hein? Tenho Tem Eu tenho Maverick? Não, só Thermite Ainda pega Thermite Nossa, que skin feia, velho É a única que eu tenho É a única que eu tenho Acho que eu vou morrer, guys Mas vou tentar, hein Vou tentar Foda-se, foda-se Foda-se, cês carrega Não, caguei Cada um com essa responsabilidade, meu parceirinho Tá, Hard, a última aqui tem que ser tua, tá? Não pode ser A minha é criar entretenimento É aquela ali que eu quero, velho Mas eu vou deixar meu drone lá atrás Tem mute, viu, Hard? Tá bom Amutizada 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 me pegou Nossa senhora, é essa aí? Essa aí eu não conheço Só foi na... É na... Final de ano É em cima mesmo? É na batucada, como não? Na batucada A batucada me pegou Por favor, canta com o coração Opa Não pode parar Quem confia, manda um no chat, hein? Foda-se, 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 foda-se Ah, eu nasci no lugar errado Que bom Beleza Ainda vai dar, ainda vai dar Ainda vai dar, ainda vai dar Ainda confia, manda um no chat Foda-se, 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 foda-se Foda-se Que peido de vida, mano Nossa, ela tava ali Embaixo, embaixo, embaixo Devei, levei, levei Correia ao céu tem um ali, hein? Pnei muito, velho Mandando granada frag Vocês acharam a... Tirei o choque... Nossa, tirei o choque da lateral Ih, arreguei eu e tu, hein? Pera-se Ai, ai, ai Ai, ai Vamos por baixo 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 Vai, 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 vai Marca aí, marca aí, caralho Valei Vai por aí, vai por aí Vamos pela amarela Pega então Amarela é onde? Ai, ai, meu Vai no chão, vai no chão Vai no chão Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant tá colado em você mano, na direita? na esquerdinha, ai, nossa moleque, levei, nossa moleque, segura, 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 volta, 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 ele tá marcando, relaxa, relaxa, tem um no outro bombe, tem um na esquerda ali, tem um na esquerda e outro no outro bombe, esquerda onde? esquerda aqui no lado do bombe aqui, segura, ai eu to preso, fui na esquerda, atrás da mesa, tem um pixel ao teu lado, tomando a direita, é, eu me de onde? nossa de cima da mesa, olha lá onde esse maluco me matou, nossa não é possível que ele ia ter essa maluco, carvalho, é o pixel, é o pixel, é o pixel, é o pixel, foi muita pressão do batido, dizendo que a gente resolve o bagulho, mas, desculpa pessoal vou vir embaixo agora vou vir embaixo, deixa eu ver o que eu possui e que esse maluco vai de amaro no bombe de baixo? porque ele é o cara mano, ele vai fazer a limpa lá em cima ou não né vou confiar nele então precisamos encontrar a porta meu amigo, o pixel que eu tomei, nossa é de meu drone, tem meluza meu drone localizou uma bomba tem lesion tem a porra toda tem Jäger Jäger quero ir forçar por onde? quero ir forçar por onde? pela principal aqui ou pelo vamos forçar a play, vamos forçar a play vertical ali vamos forçar, vamos forçar por cima melhor né? foi forçar, mas não tem nada pra abrir o sapão ah, eles tem no mínimo 2c4 ah, a gente ta sem hard, esquece então não, eu to aqui, não tem hard sabia que vinha essa sabia que vinha essa, por isso que eu já completei sabia sabia, sabia? ah ta, ta bom então oh, dá pra fazer uma loucurinha aqui eu achei deixa o negócio você não vai querer fazer uma loucurinha aqui vai eu desci tem algo mine aqui no ping só que tem uma banxi aqui no ping eu perco a Ashe pode ter banheiro, cuidado tem mesmo, tem banheiro joga uma janela tabelada aqui hard na porta peguei a Ashe foi, peguei o bagulho tá, tem um dedo bom no banheiro esquerdo do banheiro esquerdo do banheiro, foi pro vestiário segura pegando o vestiário ele foi pro vestiário no ping a Valk ele ta aqui ainda peguei esse peguei esse tem um cara dentro do bombe tem corredor corredor ta miado segura eu vou com meu clone dentro do bombe na esquerda ta vou tomar C4 pra ti errou C4 C4 foi de cima? parecia de cima ou ele jogou em cima beleza maluca nossa sim, C4 foi em cima C4 foi em cima frente do vestiário ele ta com 20 de HP o laser o decativador foi recuperado escada vou circular humm esse maluco morreu lá em cima na porta ai Felipe na sua direita tinha um patife que ta com 20 de HP o laser tá tem um cara em cima ainda tem um cara aqui na porta ta me marcando eu acho do mais e ou aaa mano do céu ta um aliado o Ah, não foi na prova do HS, velho. Só dá certo na cabeça. Olha isso, velho. A mira tava na gáveira. Nossa, acertei no ombro, eu acho. Pior que a bala do menino foi bonita, velho. Bom, esse é no meio agora, né? Esse é o bambibão. Aquela nomad, nomads. Nomads. Nomads Sky. Loni. Loni. Precisamos encontrar a bomba. Eu vou abrir escada abaixo, tá? Escada... Tá. Então eu vou dar o volto pra cá. 10 segundos. Infecção em 5 segundos. Você deve localizar e desativar uma bomba. Recarregado, munição. Caronejo, meu drone. Falou. Ai, ai, não falou não. Ai, ai. Falou sim. O que é que eu não dou a manhã? Eu vou abrir o meu ato. Vamos ver as boas por aqui, Felipe. Vamos ver as boas por aqui, Felipe. E aí A gente vai se aproximar aqui 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 A gente vai se aproximar aqui A gente vai se aproximar aqui A gente vai se aproximar aqui Na cozinha avança para ti na porta Aham, relaxa Tá na esquerda aqui Tá na escada, tá na escada Em cima? Subi a escada, subi a escada Tem dentro do banheiro ainda Dentro da cozinha aqui, Hard Na porta de novo Positivo em ação Ai cara Ai mano, olha isso Nossa chega, essa vai ser a mesma partida Morri na verde Tamo a ela marcando a escada verde Terminei tudo agora Time Tava 3 a 0 Relaxa, relaxa No mapa é defesa Na porta esquerda Na porta esquerda Meu Deus Eu não morro desse jeito Agora é hora de encerrar a partida então? Vai, foca aí, vamos ganhar essa porra aqui Porque agora eu tô puto Nossa mano, que ódio velho Acabou Vamos levar essa parte Eles vão em cima, é isso? Vão em cima Pega a flash, Hard Em vez de smoke É mano, eu queria jogar de smoke Uma boba onça Bubão Bubão Eles vão botar SPA Provavelmente ali na frente Então mesmo, brabíssimos Seis horitas Chat, eu acho que vou fazer essa saideira Vou dar um break Vou tomar um banho E vou... Aí eu preciso programar os vídeos de amanhã Porque ainda não pude postar os vídeos do Patflix Porque o bot bloqueia E aí... E aí talvez a noite eu volte pra jogar um quadrozinho Com o Dres e com o Lucas aí Se eles forem jogar O drone localizou uma bomba Pô, tá sem choque hein, queridos? Ah, tem o Kaiz Vai por baixo, Hard Vê se não vai botar o choque por baixo Cinco segundos Tá em baixo Tem um em baixo, né? Esse é ele Não, tá não Tá, tá sem É o Yager É o Yager em baixo Beleza Yager tá na nerd de baixo Do meio, guys Aperta da cozinha E aí Yager eles vão lá Bora que bora mais um mês O Patif consegue destruir esse choque? Que Patif? Consigo Será? Tô esperando Só o Therma boy É o que? É cair de lá? Então é alto É cair Já foi Já foi Os dois choques Boa Abri bem no meio Vai largaçar Ah, nem fudendo Mano Ih, ele tirou Ele tirou Ameaça Ameaça Você tá com o... Dá pra ameaçar Faz o fake Não, não pegou Não pegou Mano Segura Segura Ameaça 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 Vou ajudar vocês aí Vou ver se tem um drone aqui Tem um drone Tem um drone Tem um drone Eu tenho um também Vai direita aqui no ping Ah, direita Tem dois na direita Tem dois na direita Vai pro corredor agora algum Levei Levei a porta Um Ó, C4 Eu avancei nele Ah, eu tomei pro outro Olha na ligação Vinte HP Vinte HP é o mute Boa Boa Agora a defesa guys Fora que bora Sago, velho Como assim volta de noite? Mais de noite guys Duvido ele voltar Após ele tacar de ponta Vinte HP Vai crescendo obrigado Seis vezes mano Agora eu vou voltar só pra arrancar os pontos de uma Eeeh Eu queria falar que eu ja ouvi um Um certo papo aí de Vou só botar O delay na live e já volto Nunca mais voltou Nossa, já dei esse migué mesmo, né, mano? Que vergonha. Bora, bora. Todo migué é migué, velho. Hard, quebrar o sapão, vou botar o choque por baixo, tá? Se é gravado, é como ele tem uns comentários fake. Mano, eu fico inventando um comentário na minha cabeça, o Zezinho. É por isso, entendeu? Mantenha a área e as bombas protegidas. Eu ia quebrar esse jogo lá embaixo. Caiu. Mas que trouxa, né, mano? Hoje o raid tá, velho. Caralho, vou dar um PK nele, mano. E é pessoal, hein, Pati? É só comigo, é só comigo. Eu percebi, eu percebi. Não, tudo bem. Tem sorte de tá carregando. A risadinha, a risadinha. Sou foda. Nada de normal até agora. Alô? Oi? Mano, botei um escudo meio merda aqui, mas... É isso, vida que segue. Ai, eu sempre faço cagada, velho. Porta protegida! Boa, levou um já. Os inimigos acharam uma bomba, protejam-na. Trocando carregadores. Tá quento demais. Tem para não tomar vacilando aí, tá? Arr, tem um smoke, Ard. Tem que... Tem que dar a cara aí, matar o cara. Não, não precisa dar a cara, não. Tem que dar a cara, sim. Ah, tem um cara por baixo, eu acho. Deixe. Brunho do Jornal, trai o chile ou embaixo? Trai do que? Tá, quebraram o chile, Ard. Tá calma? Ah, tá, não tem. Levei o da porta. Pode. Onde foi esse rapel? Tem alguém, acho que tem. Não sei. Nossa, ele estrei, me deu uma bala e o Felipe deixou. Deixou nada, eu tava no cano, eu tava vendo. Eu tava do lado dele. Lá na frente, não tem uma etapa. Tem uma etapa. Tem um drone indo bom. Ele é muito surdo. Vindo nas... Dos dois lados. Aqui é a porta, tem um. Tem esquerda e direita aqui minha. Marca esse da tua esquerda então. Tem um vindo. Tem a Dama, acho que é termitável, né? É, termitável. Termitável tem que acelerar. Entrar. Resta um inimigo. Termitável, entrou, termitável, entrou, termitável, termitável. Num ping. Matou. Noooosssss. Cagado, velho. Eu errei a C4, mano, emocionei. Olha, ele tava olhando pro lado errado, eu me entreguei com essa C4, mano. Noooosssss. Foi na parede? Ficou. Se tivesse passado eu tinha estourado, eu tive que recuar pra estourar e não deu tempo. Nossa, velho. Eles perderam em cima também. Vamos trabalhar de novo. É, meu chapa. Dá pra ler, velho. Nossa, eu tive noé aquela C4. Ele também te pegou no bracinho, né, velho. Ai, mano. Esqueci. Quase do que eu vou deixar. Peraí. Os caras tão dando corda na história da stream fake. Da stream gravada. Certeza que, mano, alguém deve tá... Meu Deus, é verdade. Precisamos encontrar a bomba. Ai, cara. É embaixo o bomba. Não! É sério? Aham. Nossa, aí me foderam. Caralho, aí acabaram com o meu jogo. Nem tanto, nem tanto. Porque se tiver choque, dá pra você tirar o choque daqui, ó. E a gente abre aqui e pega dos dois lados. Embaixo e em cima? É. Dá pra não excursar um... No caule e na cabeça? Exatamente. Então tá bom. Bomba aí embaixo, velho. Uma bomba deve ser localizada e desativada. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador está seguro agora. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Tem choque, tem caído aqui. Beleza. Tem um cara na porta aqui no King 5. No corredor. Vamos passar que eu vou tomar o C4 aqui, velho. O Zoffer, consegue subir aquela banchinha que eu pinguei? Que não pinga? Caralho, tá dando bola. Não, não confia assim. Cuidado com ele, Hardy. Ele não tá prendendo. Cadê? Tem choque atrás de você, Hardy? Ou você quer abrir essa parede? Não, eu vou abrir, eu vou abrir. Não, 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 não. Vai ter caído. Não, 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 não. C4 em cima, C4 em cima. Fazer... Ah, ele tá aqui dentro, dentro da caçalinha, na caçalinha. Tem... tem um com... tem dois ali. Um com o Montanha e um lá com o Felipe. Não tá deitado aqui no ping. Boa. Peguei mais um. Ó, corredor, corredor, corredor. Costas, costas, Montagne. Cuidado. Tá dando, tá? Tá com o Montagne, tá com o Montagne, tá colado no Montagne ali. Ele tá desesperado, mano. Ele tá desesperado, mano. E a Valky tá no chão ali. Mas tem que ir na moral, mano. Não pode emocionar. Por causa disso. Ah, o cara tá comigo aqui ainda. Fudeu, mano. Fudeu, fudeu pra caralho. Direito. 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 Nossos aliados foram eliminados. Ah, mano. Ele tava dentro do bomba ainda, velho. Eu vi a melusa passando e não conseguiu pro gol. Ah, que partida, mano. Que partida.